A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Muito bem, minhas propostas de campanha entre uma e outra é retornar os indicados e trazer uma quantidade expressiva de sócios, como de vez anterior. É de trabalhar a união dos funcionários públicos e o bem-estar. Além de que a gente vai trabalhar, claro, correções de salários, piso básico, tudo isso a gente vai estar tratando com comissões. E a minha proposta número um é trabalhar em cima da função do funcionário propriamente dita, ou seja, nós temos que entender que o funcionário tem que estar mais unido, que tem que estar com uma qualidade de vida melhor. Isso não acontece. Nós estamos muito mecânicos na maneira de ver. E nós estamos com uma proposta de trazer comissões. A direção que é composta de 11 pessoas hoje passa a ter comissões de todos os setores e todos os setores vão agregar umas propostas que a gente vai levar junto à mesa redonda da administração. O executivo vai absorver isso aí com bons olhos, até porque esse grupo técnico que a gente está montando, está chamando, ele participa em nativos, pensionistas, pessoal da obras, professores. E aí se elabora dentro de cada segmento, em cada categoria, um plano que consiga alinhar direitos e salários. De outra forma, o sindicato para mim é uma grata satisfação, até porque eu sou sindicalista. Mais que qualquer outra coisa, mais que ser político, eu sou sindicalista. E até dado o número de sócios que a gente tinha tido, e o número de sócios de hoje, a gente vê que ainda falta alguma coisinha para que se consiga chegar a esse patamar. E aí